A inteligência artificial pode ser definida como uma ferramenta que viabiliza e facilita a tomada de decisões por meio de uso de dados. Mas muito se tem falado sobre a inteligência artificial até para a contratação de talentos e criação de vagas de emprego. Mas até que ponto isso é mito ou verdade? Olá, aqui quem fala é Clayton Lúcio e nesse InsiderCast vamos desvendar esse tema com empresas e profissionais que procuram uma oportunidade. Podem se beneficiar dessa tecnologia. Para falar sobre esses e outros assuntos nós temos aqui, como sempre, um especialista e hoje de uma maneira um pouco inusitada, graças à tecnologia. Mas antes eu preciso apresentar ele. Ele se chama Marcos D'Alessandro, ele é formado em economia pela USP, ele é fundador da Aponte, empresa de recrutamento e seleção, que se especializou na busca de talentos com tecnologia, com o uso da tecnologia artificial. Ele tem 35 anos de carreira, de experiência como diretor financeiro e é empreendedor em startups de tecnologia desde 2016. Marcos, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E você está falando de onde exatamente neste momento? Então, obrigado pela oportunidade. Estou falando de dentro do carro, é porque no meio da chuva, é que teve uma série de... A gente tinha com esse horário marcado, mas eu estava lá acompanhando minha mãe numa questão de cirurgia e não pude sair e tal. Quando eu saí, deu seis horas, eu parei o carro aqui e graças à tecnologia eu conectei aqui e tal. Inclusive o comentário do seu colega é que a acústica dentro do carro diz que fica muito legal. Então, vamos aproveitar isso aí. Bora, Marcos. Marcos, para começar o nosso bate-papo, acredito que todo empreendedor é um apaixonado. Como você descobriu sua paixão por empreendedorismo e por inteligência artificial? Bom, eu sou... Minha escola é financeira, eu trabalhei muitos anos em mídia, jornalismo, fui diretor de vários jornais. Mas eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia e inovação. E nos últimos... Eu já venho mexendo com tecnologia e inovação, estudando isso há mais de dez anos. E eu tenho um sócio, que é um sócio meu da empresa, o Fernando Mamã, que tem um laboratório de inteligência artificial há mais de quase 15 anos. Desde os primórdios, dentro do Instituto de Matemática e Estatística da UFSS. Então, eu venho acompanhando ele. E quando eu resolvi ser empreendedor, eu fui falar com ele. E estamos nesse projeto. Fizemos alguns projetos, estamos fazendo. E estamos num projeto que se chama Ponte, que especificamente há mais de dois anos, que lida com contratação usando inteligência artificial. E eu sou muito interessado em como usar. E eu venho aprendendo e acompanhando com os desenvolvedores, com esses cientistas de dados. Então, está muito interessante todas as possibilidades, como se lidar com inovação. E todos os formatos são as técnicas de inovação, que se evoluiu muito. Então, existem hoje muitos métodos a serem seguidos para você atingir objetivos, criar as suas inovações. Então, eu venho acompanhando isso. Está muito interessante. E esse projeto nosso aqui está avançando bem. Ele é bem disruptivo. Sensacional, Marcos. Mas para falar sobre esses outros assuntos, nós também temos aqui duas pessoas especiais que são apaixonadas por empreendedorismo e tecnologia também. A primeira é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem com você? Muito calor por aí? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Tanto calor. E eu queria uma tecnologia agora que, olha, trouxesse o ar da brisa do mar, que está a poucos metros da minha casa, aqui para dentro, porque está muito quente. Está muito calor. Eu estou usando o meu mousepad de leque aqui. Então, não estranhem para quem estiver ouvindo o barulhinho de vento e para quem estiver vendo me abanar, porque está muito quente aqui. Olha, já existe, viu essa tecnologia aí, mas foi quem mora perto da praia. E isso, quis chamar ar-condicionado. É um ar-condicionado. Eu estou buscando assim, olha, você é a empresa que quer patrocinar o InsiderCast, quiser mandar um ar-condicionado para nós, a gente está aceitando, porque o calor, olha, está de matar. Eu não sei como está. Aí em Santos não deve estar muito diferente daqui de São Vicente, já que estamos pertinho, né? Mas eu quero saber como é que está lá para as bandas de ossos. Será que os pombos já assaram com esse calor todo no forno ao ar livre? Opa, Bá, pelo contrário, Cleiton, também. Pelo contrário, está chovendo pedra aqui. Caramba, Fábio Oliveira, manda essas pedras aqui. Está praticamente nevando aqui. Praticamente nevando, deu uma refrescada agora. 28 graus, estava 32. A chuva começou para valer. Imagino que o Marcos também esteja enfrentando essa chuva, porque ele está no carro, no trânsito de São Paulo. Eu parei um posto aqui para poder dar a entrevista e tinha um lugar fechado aqui, mas está chovendo tanto que é telado, então está chuva forte. Mas graças à tecnologia estamos aqui. Como a gente estava falando nos bastidores, a acústica do carro é maravilhosa. O episódio vai ser maravilhoso, já começou maravilhoso. E eu já queria, Marcos, desmistificar com você um mito, que é o mito da inteligência artificial voltada para a geração de empregos. Dizem que é mito, alguns dizem que é verdade. A tecnologia realmente ajuda na geração de empregos? Então, há controvérsias e a minha experiência e o que a gente vem vivendo é que, de um lado, ela substitui. Então, isso vem... Todas as quatro revoluções industriais, que a gente fala, a gente está vivendo a quarta revolução. Todas as vezes houve uma substituição de emprego, e cada vez mais ela vai se aprofundando nisso, e surgem novos tipos de emprego. Então, é um trade-off. Então, você encerra, todas as atividades mais operacionais, e a inteligência artificial é igualzinha. Então, ela está substituindo muitos empregos, às vezes empregos mais operacionais, mais simples, mas está surgindo uma gama gigantesca de novos empregos interessantíssimos. E aí, a dica que eu sempre dou, vamos ficar muito ligados a isso, porque você pode perder seu emprego e não se alocar nos outros. Mas só que essas oportunidades estão aí. Então, a gente tem que se aprender e entrar nessas novas oportunidades. E elas estão surgindo. Então, a inteligência artificial, sim, está criando novos empregos, respondendo a você. Então, é mito, não é mito. É verdade. Marcos, agora falando de futuro, como é que vai ser o futuro do recrutamento e seleção, que muita gente está falando, mas ainda fala muito pouco? Então, a história dos grandes big data, e o modelo de trabalho está mudando. Então, não só o recrutamento vai mudar, está mudando, mas a gente está querendo prever quais são esses modelos de trabalho. Então, a gente já está vivendo um pouco isso, são os trabalhos de job, esses home office, esses trabalhos. Então, a inteligência e a tecnologia, ela vai possibilitar você fazer aqueles trabalhos de uma hora. Você vai estar no lugar certo, no horário certo. A inteligência vai pegar você lá, sabe que você tem o skill necessário para aquele particular esforço e para você vai ser interessante que você estava lá aleatório e, de repente, faça um dinheiro. Isso é legal, mas também há uma discussão sobre a precarização do trabalho também. Isso também gera muita precarização. Você vai... Pô, você já não vai ter mais emprego, garantia, tranquilidade. Então, todas essas possibilidades estão se construindo, estão se evoluindo e a gente tem que ficar muito atento. para fazer as coisas legais. A tecnologia... Eu sou um fã da tecnologia, porque a gente sente as dificuldades, a gente vê que tem coisas ruins que podem acontecer e a gente antecipa isso e a gente usa a tecnologia a nosso favor. Então, a gente precisa de mais gente... O que eu estava até falando agora, né? Novos empregos, novos... Você precisa de novos skills, novos aprendizados, mas a própria tecnologia pode te ajudar a ter esses novos skills, esses novos aprendizados. Então, eu acredito muito que a gente vai... E na soma, todas as revoluções... Ela agrega valor à sociedade. Então, a sociedade fica mais rica, fica mais... Você não vai desprezar a tecnologia, ajuda a todo mundo. Então, eu sou muito otimista. E aí a história do recrutamento do futuro, né? Então, se diz, e a gente enxerga isso, grandes big datas, e aí tem todas as questões de LGPD que vão ser lidadas nesse período todo, mas grandes big datas que vão encontrar, não só... E a gente está buscando isso, né? O melhor emprego para você, a melhor oportunidade para você e para a empresa, né? É um win-win dos dois lados, né? Ele vai encontrar a melhor pessoa e o melhor trabalho, você pode agregar mais valor. Então, é uma idealização. Mas, cada vez com mais informação, a tendência é você conseguir encaixando esse tipo de coisa, né? Você vai encontrar melhores profissionais e esses melhores profissionais vão encontrar as melhores oportunidades para eles. Então, é, mais uma vez, muito otimismo na tecnologia. E a gente vem desenvolvendo isso. Marco, agora saindo um pouquinho da pauta, né? Como você está no carro, eu sou uma curiosidade aqui que eu queria te perguntar o seguinte. Normalmente, as pessoas viajam muito e usam o carro como um veículo de transporte. Eu queria saber qual foi a viagem que você fez que mais te marcou até hoje. Nossa! Eu sou... Assim, a gente gosta muito de viajar, tem muitas viagens. Ah, eu não sei. Eu passei quase dois meses uma vez na Europa, no filão, né? Eu acho que essa viagem formou meu caráter, né? Me abriu a... A história de ter... Eu tenho 55 anos, então era muito difícil viajar na minha infância. Você tinha a questão de proteção de dólar. E aí, de repente, o mercado abriu. E aí eu fiz uma viagem, passei dois meses na Europa e abriu muito a minha cabeça, né? Muitas línguas, muitos países, foi realmente... E aí eu conselho isso a todo mundo, né? Dá uma desligada, sai, porque você amplia muito a visão. Você fica muito restrito se você não viaja. Você só vê uma forma de ver, de viver. Amplia muito, né? E aí você quer trabalhar com tecnologia e inovação, é muito legal você viajar. Quanto mais, melhor, né? É um dos grandes aprendizados que você vai ter na vida, é viajar. Hoje em dia, né? Você fala muito sobre diversidade, inclusão. Eu acho que diversidade cultural é uma das coisas que mais ajuda o profissional, principalmente de tecnologia, né? Saber... Porque, assim, o profissional de tecnologia, ele precisa saber uma língua específica, mas ele precisa ter também a familiaridade com outras línguas. Por exemplo, o programador, ele vai ter a sua língua matriz, mas ele tem que saber de outras. Mas, culturalmente falando, isso também ajuda muito ele, até ele pensar de maneira diferente fora da caixa, né? Como você mesmo disse, quando você vai para um país diferente, absorve um pouco da cultura diferente, você abre o seu horizonte, não é, Marcos? Sim. Não, então, é a história do... Quanto mais formas de viver diferentes. Então, é muito legal também essa história, viver, ir lá para o tribo da Amazônia, ver uma... Vai para a África. Eu falei de Europa, que é uma coisa mais próxima da gente, que a gente tem lá. Mas, putz, você aprende demais, né? E, talvez, viver dentro de família, você... Culturas familiares, né? Então, te amplia. Senão, você fica muito... Aí, aquelas coisas dos preconceitos. Os preconceitos vêm daí, né? De pouca... De pouca... Você falou, né? De pouca... Você só vê uma forma, uma forma, e você entende... Você não conhece... O que você não conhece, você tem medo. Você pode... E aí, você pega preconceito. É de conhecimento. Cega totalmente. Essa coisa da linguagem, né? Então, a tecnologia vai te possibilitar você chegar... Já existe tecnologia para isso, né? Você chegar na China com o celular. Você vai lá no celular no início e sair falando chinês, né? Porque o celular fala para você e tal. Pô, legal. Muito bom. Isso... Pô, é... E aí, você pode estar em loco lá, falando chinês, sem saber chinês, entendendo, conseguindo... Óbvio que... Pô, é isso, né? Eu sou muito fã de tecnologia por isso. Ela vai possibilitar esse tipo de coisa, esse tipo de viagem, que é muito legal, né? Imagina. E a história do Waze, né? A história dos... Você se acha, né? Hoje em dia é muito fácil, né? Você sair pelo mundo, né? E há uma grande expectativa agora com a chegada do 5G, né? Que deve ocorrer nesse ano ainda, né? De acordo com as licitações do governo, das operadoras, que a inteligência artificial seja até aprimorada, né? Porque você vai ter internet das coisas, tudo vai estar conectado, interconectado. Eu imagino que esse crescimento vai dar um salto de qualidade a partir da chegada da conexão 5G enorme. Inclusive, voltando para a nossa pauta, a questão da inteligência artificial para substituir profissionais de RH é um tema que tem sido muito discutido. É um tema de preocupação nas empresas, né? De profissionais de RH. Porque principalmente profissionais de recrutamento e seleção, né? Os profissionais que cuidam da escolha de candidatos, de perfis de candidatos. Hoje você tem equipes enormes em empresas grandes, multinacionais. Profissionais que cuidam dessa parte nas empresas, né? De olhar candidato por candidato, olhar LinkedIn, olhar currículo, fazer essa pré-filtro, né? Entende-se que a inteligência artificial vá substituir esses postos de trabalho em breve. Qual que é a sua opinião a respeito, Marcos, com relação a esse tema que traz muita preocupação para o profissional de recrutamento e seleção atualmente? Então, a gente está exatamente nesse foco que é o nosso trabalho. A gente criou uma tecnologia que minera os currículos nas várias bases, em qualquer formato. A gente tem uma... A gente tem uma... A gente fala de... A gente transforma de... Dados não estruturados em dados estruturados. Qualquer formato, né? Transforma e consegue fazer um... Um matching conforme a descrição do perfil. Então, é um trabalho grande que os profissionais de recrutamento fazem hoje. E, na verdade, por exemplo, no SLA, a gente fala de um SLA, do tempo de contratação médio, 90%, 80% é essa parte de triagem. Mas que a gente... O nosso discurso, e é verdadeiro, é essa parte mais burra, mais operacional do trabalho. Que é só ficar fazendo aquela primeira busca, lendo currículo. Pô, a inteligência, ela é muito boa para isso. Ela não falha. Ela é muito mais eficiente do que um ser humano. E o ser humano acaba... E esse recrutador, ele acaba ficando muito tempo, pouco tempo, no que a gente chama de fase mais estratégica. Que é a análise, a entrevista, a análise final, né? Aquela contratação final. Então, a gente tem vendido isso para as empresas, as empresas têm entendido... E os recrutadores têm gostado. Porque eles falam... Não, aquela parte burocrática, pô, a inteligência já tira 90% do meu tempo. E essa parte final, a gente não escolhe. Quem escolhe é o profissional. E ele tem mais tempo. Ele tem mais tranquilidade. Ele já lida com... O pessoal com muito matching já na vaga. Então, é mais sutil a escolha. Então, ele vai melhorar. E é muito legal isso. Então, a gente tem entrado em algumas empresas e visto que a gente não está substituindo ninguém. A gente está melhorando a qualidade da contratação. e tem acontecido isso de fato. Então, é legal. Então, vai para aquela primeira pergunta. Vai substituir. A gente não substituiu. A gente está melhorando a contratação. Está melhorando. E a gente começou a ver estatísticas. Melhorando a contratação. Redução de turnover. É bom para todo mundo. É bom. E é bom para aquele que está sendo empregado, que está caindo no lugar melhor para ele. Então, é um win-win. Tem sido bem bacana isso. E a gente está aprimorando. Marcos, você trouxe já alguns benefícios, mas eu queria que você trouxesse quais outros tantos mais a inteligência artificial tem para quem faz esse tipo de contratação. Então, a gente falou de diversidade. A gente faz a história do... Primeiro, a gente faz uma busca totalmente não subjetiva. Então, por critérios técnicos, critérios comportamentais, o que seja, a gente acha os candidatos, você não sabe cor, idade, etc. Você não sabe nada. Então, esse é um benefício. Você pode forçar a diversidade também. Porque aí a gente... Mas, assim, no sentido que você quer... Tem muita empresa hoje que está buscando isso. Eu quero ter um porcentual de mulher maior. Eu quero ter um porcentual de negro. Então, também, isso não está na nossa busca, mas pode estar também. Esse é um benefício também. A gente busca muito mais... Então, a história do... A gente faz uma chamada... A gente chama de inbound recruitment e outbound recruitment. As empresas, normalmente, grande maioria, postam as vagas e ficam esperando as pessoas se candidatarem. A gente inverte essa lógica. A gente busca e oferece essa vaga. Então, a gente trabalha com uma massa de gente, com uma quantidade de gente muito maior, com um funil muito maior. Então, a gente consegue, de fato, melhorar essa busca e achar os candidatos mais legais para essas vagas. Então, a velocidade, né? Acho que são os maiores benefícios aí dessa busca, dessa tecnologia. Marcos, e como os profissionais, os candidatos, agora nesse caso, podem ser beneficiados da inteligência artificial no recrutamento e seleção? Então, aí tem um feedback, então, a história do feedback também. Primeiro, assim, até tenho feito alguma palestra sobre isso, de ter me perguntado, mas as buscas agora são por palavras-chave. Então, tem um aprendizado de você colocar, você está buscando um emprego, tem um aprendizado de você colocar palavras-chave, formato. Você tem que pensar que, de repente, muitas empresas estão buscando, usando essas ferramentas. Então, você tem que botar palavras que ajudem nessa busca. A gente tem uma inteligente que é de última geração, que ela tem uma busca cognitiva. Então, você não precisa exatamente colocar no seu currículo a palavra, mas tem um sentido também. Então, é uma busca muito mais... Então, tem esse aprendizado. Então, o benefício de você... Só que aí, nas pesquisas, e aí o interessante que eu acho, ele te dá um feedback e mostra a proximidade que você teve. A gente dá esse feedback, né? A proximidade que você teve para aquela oportunidade. O que lhe faltou? Faltou algum curso, algum certificado, alguma... Então, a gente já consegue dar esse feedback e mostrar para essa pessoa que ela está próxima de uma oportunidade daquela. E aí, a gente já dá a dica da oportunidade, do curso que ela pode fazer. Então, eu falo, se você fizer um curso de ciência de dados, se você fizer uma metodologia ágil, sei lá, a gente consegue entender que essa pessoa tem perfil para aquela vaga e não foi qualificada por pequenas coisas que a gente pode ajudar ela. Isso aí é um benefício bem legal. E é automatizado, né? Então, a gente consegue falar, você ficou com um porcentual de match naquela próximo, só que você não foi qualificado. E aqui é os pontos que você tem que melhorar, que você pode melhorar. e conforme for, você já dá até o jeito de ele melhorar. Esse é um grande benefício. Poxa, muito legal, Marcos, o que você falou dessa questão dos candidatos se beneficiarem da tecnologia também. Saber se eles estão próximos das oportunidades que são criadas. Isso é um ponto muito legal, porque a ferramenta traz essa inteligência, né? Uma inteligência que é proativa e é em favor do candidato. Então, pessoal, até você vai terminar de se eu estou sendo mal educado e se eu estou rompendo. Imagina. Mas só que... Não, lembrando, as empresas estão precisando disso, porque se sabe, por um lado tem muita gente desempregada, mas tem tipos de vagas e tal que estão faltando no mercado muito, né? Então, é um feedback que também é win-win, né? Você ajuda o candidato, mas as empresas estão precisando desses candidatos, né? Então, tem um incentivo dos dois lados de dar esse feedback pro candidato. É maravilhoso. Não dá pra ir contra a tecnologia. A gente tem que jogar a favor e usar lá no nosso favor, né? Se o candidato percebe que ele pode até entender um pouco dos algoritmos, né? As palavras-chave e saber fazer, utilizar isso a favor dele no momento de colocar um anúncio lá no LinkedIn, de se inscrever num perfil de vagas, é importante que ele conheça também e saiba usar o favor dele, né? Pra ele poder ser se destacar no momento de um recrutamento. Até essa curiosidade, né? Como que as pessoas podem também usar os algoritmos, as palavras-chave também pra se destacar, né? No e-mail, a multidão, né? Porque no meio dos algoritmos ali da inteligência artificial, você tem ali os mecanismos de buscas e você tem como ser mais efetivo na sua candidatura. Marcos, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso papo, tá passando super rápido, mas ainda não acabou. A gente tem mais duas perguntas. Mas a gente queria... A gente tem uma parte mais inspiracional aqui do Insidercast, que a gente quer saber um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Mas não sobre o vióis das conquistas, né? Dos troféus que você carrega, né? Do sucesso que você tem como profissional hoje, como um grande empreendedor, né? de um segmento muito diferenciado, que a gente tem muito o que aprender. Mas o que você fez durante a sua carreira que você aprendeu, né? Os desafios que você enfrentou pra chegar até um cargo que você chegou hoje como empreendedor inovador, né? Uma disrupção, né? Que a gente poderia falar no caso. Quais foram os seus principais desafios profissionais dentro da sua jornada profissional que você poderia compartilhar de ensinamentos pra gente? Bom, eu vivi, eu trabalhei muitos anos em mídia, eu vivi muita crise, aí eu peguei o... Eu trabalhei na Gazeta Mercantil há 18 anos e eu tentei salvar uma empresa. Eu dei muito minha vida pra aquilo e... Parece a história da viagem que a gente falou, né? E eu precisava de alguma forma lá no momento da minha vida fazer uma viagem fora. Sair daquela... Parecia que aqui no meu mundo caiu, a empresa quebrando. Aí eu fui trabalhar... Eu comecei e falei, eu preciso me recriar, né? E essa é a mensagem importante, a gente precisa se reinventar, né? E aí, eu fui me recriar, fui trabalhar em agrobusiness, fui trabalhar em terceiro setor, eu fui diretor da Flipe na Festa Listeral Internacional de Paraty. Eu fui viver terceiro setor, fui viver... Aí eu... Então, inovação. E essa... Esse foi um ganho muito grande pra minha experiência, né? Além, então, viver crise, legal, muito bom. Legal não, né? Não é legal viver crise. Mas é como aprendizado, foi muito bom. Mas muito mais legal foi essa nova vida que eu carrego todo esse aprendizado e eu tô com essa inovação. Então, é legal. E eu tenho visto isso, né? Faz parte até da questão da diversidade. Eu tô com 55 anos. E tem muita gente com 55 anos que fala que tá com dificuldade de arranjar emprego, porque trabalhou a vida inteira no lugar, o mundo mudou, a profissão lá, o jornalista, mudou. Hoje, o jornal, o papel lá, aquela redação diária, tá sumindo. E eles não têm mais... Vai ter que se reinventar, vai trabalhar... Então, a gente tem que se reinventar sempre, né? E agora, a lição pro futuro das nossas novas gerações é isso. Vai ser uma geração que vai ter cinco, seis, nove tipos de profissões diferentes, são as previsões, né? Então, a gente... Esse aprendizado, eu acho que eu aprendi isso. Então, tô com 55 até os meus 90 anos, sei lá, eu sei que eu vou ficar reaprendendo, 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 reaprendendo. Então, quer dizer, não é nem questão de ter sucesso, é uma questão de você estar no mercado, não sair dele. Acho que... Em cima do que você falou. Marcos, a gente tá chegando no final do episódio, mas antes, eu gostaria que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você. Tá. Tá. Então, eu sou um fã de tecnologia, falei isso algumas vezes, eu vou... Eu não acredito que a tecnologia vai dominar aquela questão do homem. A gente vai sempre usar a nosso favor, a gente encontra dificuldades, a tecnologia, ela gera muitas oportunidades e ela gera algumas dificuldades. A gente vai encarar isso, vai dar um jeito, vai melhorar. vai ajudar e vai crescer muito de valor. A gente sabe que vai ter uma nova revolução com o Chico Z agora, é muita inteligência, é muita coisa que vai surgir, mas é muita coisa boa, é muito valor para a sociedade. Então, a gente tem que estar, de alguma forma, querendo, só que a gente tem que ter esse aprendizado. Então, uma busca constante de conhecimento, mas não é uma coisa neurótica. Ah, eu tô muito por fora. Não, é tudo muito tranquilo, tem que ter um prazer nisso para você. E eu acho que essa é a minha dica, a palavra final. E só falando da minha empresa, a Ponte, que é recrutamento e seleção usando inteligência social, a gente tem um processo muito interessante, que é www.aponte.com.br, entra no site lá, vocês entram em contato com a gente. E eu sou Marcos.d'Alessandro, eu tô no LinkedIn, tô no Facebook, tô no Instagram, tô em todos os lugares com esse nome, Marcos D'Alessandro. Eu tenho a aposta, mas é tudo com o senhor D'Alessandro direto. Beleza? Marcos, muito obrigado. Foi muito legal contar com você aqui no InsiderCast. A gente aprendeu bastante sobre um tema novo da inteligência artificial voltada para a contratação de novos talentos e um episódio que me bateu um saudosismo, porque eu lembro logo no começo de carreira, eu tendo que olhar os classificados de jornal, isso era publicado as vagas lá nos classificados de jornal, procurar uma oportunidade, eu ia lá com o currículo embaixo do braço, impresso, às vezes era no mimeógrafo, lá no 7 de abril, nas agências de emprego, distribuía o currículo, fazia a panfletagem, como se falava na época. E era muito diferente do que é hoje. Hoje está muito mais acessível com a questão do digital, agora com a inteligência artificial procurando o candidato, sendo proativo, a gente vê o quanto esse mercado mudou. Mas no final das contas, como o Marcos falou, no final das contas, o que manda é o ser humano, a tecnologia, ela vem para suportar a gente como profissional, como ser humano, ela não vem para substituir. Bom, esse foi o grande insight que eu tive desse InsiderCast. Muito obrigado, Bá Rodrigues, muito obrigado, Cleiton Lúcio, e Bá, é com você. Obrigada, Fá, obrigada, Cleiton, obrigada, Marcos. Eu acho que a tecnologia vem sempre somar, ampliar e qualificar ainda mais aquilo que o ser humano tem à sua disposição, a sua inteligência, afinal, a própria inteligência artificial foi concebida por uma inteligência humana. Então, eu acho que nesse sentido tem muita evolução ainda pela frente, a gente já evoluiu muito, como o Marcos trouxe aqui para a gente, e a gente vai evoluir cada vez mais e que esse processo seja cada vez mais inclusivo, dinâmico e que nunca pare de acelerar e ir rumo a novas direções. Eu acho que, para mim, esse é o Insight final. Queria agradecer a vocês, Insiders, por mais esse episódio e ao Cleiton Lúcio por estar com a gente mais uma vez. A gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, Bá, obrigado, Fábio, Marcos, muito obrigado. Cara, eu acho que eu vou só complementar o que a Bárbara e o Fábio falaram, que é o seguinte, e vou ter que usar a minha frase, chavão, as empresas que não usarem a tecnologia para a contratação estão fadadas ao fracasso. Mas a contratação, o uso de tecnologia na contratação, eu acredito que é um caminho sem volta pelo seguinte, como o Marcos falou durante a entrevista, ela provoca um ganha-ganha, porque ela auxilia a pessoa que está procurando emprego a achar a melhor vaga de emprego para ela e ela auxilia a empresa a achar o melhor profissional para aquela vaga de emprego. E durante a entrevista também ele falou outra coisa que é muito legal, que é o seguinte, mesmo uma pessoa que não consiga a vaga que ela deseja, através da tecnologia, na contratação, ela consegue ver os seus pontos de melhoria que precisam ser estudados e sanados para que num próximo evento, numa próxima disputa de vaga, ela tenha mais chances até ela conseguir a vaga que ela tanto deseja. Então, é uma tecnologia positiva que veio para ficar. Marcos, novamente, muito obrigado por você ter compartilhado o seu tempo e seu conhecimento com a gente. Insiders, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, as redes sociais estão aqui embaixo para quem está me acompanhando pelo vídeo. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, e nós temos um e-mail de contato para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, para caso você queira patrocinar o InsiderCast ou queira ter um podcast próprio com a carinha do InsiderCast, com o jeito de produzir do InsiderCast, que é o InsiderCast Produções, a nossa empresa que produz conteúdos de multiplataforma para outras empresas, então você pode entrar em contato com a gente tanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, que é o contato arroba InsiderCast.com. Eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.